É o Kroos E hoje, vamos lá Dar uma turnada nessa belezinha Belezinha não, é uma motinha bem Bem, sei lá Não sei nem o que dizer para vocês Olha aí, o guidom E vamos lá então Fazer aqui um esqueminha Ó, bagulho doido E vamos até a Los Santos Custon Para deixá-la A nosso gosto, não é mesmo? Não é mesmo, meu amigo? Aí está, aí Vamos lá Chegando aqui Vamos lá dar uma turnadinha Nessa belezinha aqui Estou aqui com o meu macacão do Tron Está entendendo? Macacão como? Do Tronzão bolado Pena que não combina com essa moto Então vamos lá, né? Como de praxe, tudo no máximo Freio Estrutura Olha, dá para mexer no paralama, rapaz Olha aí Olha aí, que maneiro Está achando o que? O que é isso? Nossa Morde moto velha Eu gostei desse aqui Ó Ou não Eu vou deixar esse bicudo aí Feio para caralho Deixar sem É feia mesmo? Então vamos lá O que é isso aqui? Dá para deixar o rabo em pé, não? Ah, assim está maneiro Pronto Paralama traseiro Como é que vai ser? Sem nada Lógico Tanque Tanque combustível Vamos deixá-lo De que jeito? Deixar tudo preto, né mano? Vamos lá Motor Ajuste de motor Máximo Óbvio Escapamento Olha que legal Vou deixar esse duplo aqui Explosivo Não Buzina Não me importa Luzes Vamos lá Xenonzeira Estampa Olha, tem estampa Olha que legal As estampinha aqui Bem michuruca Mas tem, né cara? O que importa é isso Deixar o famoso fogo, né? Para combinar aí com o meu Com o meu Com o meu Macacão Transmissão Bagulho doido Turbo Bagulho doido Rodas Será que a gente muda essas rodinhas aí? Vamos rodar Vai, roda dianteira Vamos rodar Rodinha dianteira Vamos deixar pretinha Aí, ó Racer Né? Vamos lá Aqui, ó Racer Pretinha Aí, ó Show Oxi Peraí Pneus O que dá para fazer? Design do pneu O que mudou? Aí, ó Pronto Parece aquelas motos acrobáticas mesmo Agora, mano Pneus à prova de bala Fumaça do pneu Amarelo Show Aê, moleque Espetáculo Vamos ver como ficou Vamos dar um rolezinho aí Com a nossa Famosa Eskey Ó Bagulho doido, moleque Bagulho doido Peraí, peraí, Mike Não, cala a boca Me respeite Me respeite que eu estou gravando Vamos lá Ó Ó Ah, caralho, moleque Fui querer virar a câmera Vamos lá Calma aí Tá tudo certo aí Tá tudo certo Bom, motoca de skill test Né, galera Motoca de skill test Bagulho doido Ó Vamos subir ali, ó A gente fazer aquele salto Aí, ó Aí, ó Ó Ó Ó Ó Que show A gente pode dar um pulo Nesse morrinho aí, né Vamos dar um pulo Nesse morrinho Claro que vamos Claro que vamos Claro que vamos Dar um pulo Nesse morro Só faltou não darmos Só faltou não darmos Ó Ó Ó Mas tá bom O importante é a moto Fazer skill test, né Vamos voltar aqui Ó Já estamos no skill test, moleque Aí, ó É bagulho doido, rapaz Falando pra vocês Deixa eu voltar aqui Aí Aí Ó Ó Ó Vambora Ó Calma aí Vambora Vambora Bagulheira Bagulheira, bagulheira, moleque Tá pensando o quê? Fazer um teste aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se ela vai mesmo Vamos ver se ela vai mesmo, hein Ih, caralho Ih, caralho Bom, galera Essa aqui É a nova Pegace Esquei Ou Esquei E não vai Não consegui fazer Nossa Eu rodei que nem o peão do baú ali, moleque Bom Essa moto aí Ficou disponível Acho que ontem, né Ontem Só que ontem eu não consegui gravar Mas Hoje ela tá aí Aí, ó Bagulho doido Tá pensando o quê? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Nova motoca aí Pra skill test A gente precisa, né Moto pra skill test É sempre É sempre bem-vinda, né Na verdade são motos off-road Só que elas saem melhores Em skill test Eu não sei essa Acho que o Dinata já fez, né Um Um skill test Com essa moto Inclusive vão lá no canal dele ver É Eu vou testar ainda Vamos ver se ela É realmente boa Pra fazer aquele Aquele skill test Gostoso, né Tu passa uma raivinha Tu passa aquela famosa raiva Né Bagulho doido Ai Eita porra Famoso Eita porra Cadê Pega aí, boneca Vamos dar o último salto ali Só pra gente testar Ó Ó Ó Ó Ó Eita Escapou da moto E morri Então é isso, galera Se você tem gostado Deixa o like nesse vídeo Tamo junto Valeu Falou E é nóis